Oi, amores do terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos trabalhar uma coisa muito importante que nós precisamos saber no nosso dia a dia. O que que é? Medidas. Mas antes de a gente trabalhar as unidades de medida, a tia Jaque vai fazer uma correção da atividade anterior, correção da sua atividade, da sua lição de casa, tá bom? Ó, por quê? Pra fixar melhor, pra você entender melhor. Então, pega lá a sua cochila, lá na página, lá de possibilidade, lá lembra da árvore de possibilidade que nós fizemos? Então, lá na sua lição de casa, na página 176, deixa eu já colocar bem aqui, ó, 176. Enquanto você procura, eu vou demonstrando, ó. Aqui tá dizendo assim, um dos grupos que foi ao museu, olha lá, já acertaram a palavra museu. Lembra que disse que a palavra museu está em negrito? Está em negrito, então a primeira coisa que eu vou colocar pra separar as possibilidades de que a turma deve ter pra fazer esse registro, olha só. Então, quais eram os minerais? Os minerais poderiam ser quartzo, bauxita, calcaio e pedras preciosas. Pra que eu encontrasse todas essas? Todas essas, cada uma delas, eu teria duas possibilidades, exatamente. Pra cada uma delas, eu teria duas possibilidades, ó. Possibilidade de quê? De pintura ou de escultura. É, escultura. Bauxita, pintura, escultura. Calcaio, pintura, escultura. Pedras preciosas, pintura, escultura. Da mesma forma, aqui é outra possibilidade. Porém, eu já inicio com pintura e escultura. Só que, vamos dividir em igual. Vai ficar a mesma coisa, só que de uma outra forma, tá bom? Olha só, pintura. O que eu posso fazer com pintura? Posso utilizar o quartzo? Posso. Posso utilizar bauxita? Posso. Posso utilizar o calcaio? Também. Pedras preciosas? Também. Então, eu tenho quatro possibilidades para pintura. Não é a mesma forma aqui, ó. Quartzo, bauxita, calcaio e pedras preciosas? Também tem, ó, quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro de pintura, tá bom? E de escultura? Também eu tenho um de cada, tá? Então, ao final, eu vou ter oito possibilidades, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. As duas formas estão certas. Já já que eu preciso fazer as duas? Não, meu amor. Você faz exatamente uma ou exatamente a outra que vai estar corretinha. Beleza? Entendido? Então, vamos para a próxima. Vamos, então, entrar. Medidas, página 179. Vamos lá. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma viram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Olha só. Temos duas imagens de animais que estão em extinção. A gente está falando lá em ciências desses animais. Isso. Estamos falando de animais que a gente já não vê mais. Exemplos aqui nós temos. Araras azuis. Você já viu? Você vê, voando por aí, araras azuis, difícil, né? Macacos. Ó, esses são espécies variadas de macacos. Macacos também a gente via tranquilamente na área de roça, na área rural, né? Mas, como devido a muitas coisas, devido a várias ações do homem, eles também estão em extinção. Alguns, né? Alguns, né? Alguns... Alguns... Alguns desses macacos estão. Você já visitou um zoológico? Se sim, com o animal chamou mais a sua atenção. Você já aprendeu nas aulas de ciências sobre os animais em extinção no Brasil? Quais são eles? Nós temos muitos animais em extinção, não foi? Então, a gente tem que parar para pensar quais são eles e trocar ideias com quem você está em casa. Por quê? Porque é daí que a gente vai aprender, o que a gente vai aprender agora, tá bom? Vamos lá. Algumas unidades de medidas. Animais de todos os tamanhos. Pequeno, médio, grande e também diferentes pesos. Vamos lá. Pasta para a página, sempre referido. Aqui na página, sempre referido. Pada direta, ó. Unidade de medida de massa. Eu represento por quilograma, grama ou tonelada. Naturalmente, a gente está aumentando o T de tonelada. Mas uma tonelada equivale a mil quilogramas. Por exemplo, quando alguém diz para você que você precisa comprar duas toneladas de cimento. Duas toneladas de cimento é que vai a quanto? Dois mil quilos, olha só. Então, você já vai percebendo as unidades de medida de massa. Massa. Tia Jai vai mostrar depois para vocês o instrumento que é essa medida, tá bom? Unidades de medida de comprimento. Metro, centímetro, milímetro. Sempre é apresentado, ó, com letras minúsculas. Metro, centímetro e milímetro. Um metro é igual a cem centímetros. Um quilômetro. Olha aí, Tia Jai, tá parecendo quilômetro. Quando o comprimento é maior, por exemplo, daqui até o lento, São seiscentos e poucos quilômetros de interatriz até o lento. Então, quantos quilômetros, quantos metros eu consigo nesses quilômetros? A gente tem que pensar, avaliar direitinho, que vamos conseguir perceber quantos metros são, tá bom? Unidades de medida de tempo. A gente representa por hora ou segundo, H ou S. Mas também dias, meses e anos. Toda vez que eu falo dias, meses e anos, eu estou falando tudo relacionado a tempo. Exatamente, ó, uma hora igual a sessenta segundos. Também com letra minúscula para representar. Agora vamos lá. Os instrumentos. Esse aqui, ó, é uma balança. Essa aqui, geralmente, a gente tem em casa para pisar e ver o nosso peso. E muitas vezes não dá muito certo, né? A gente não quer aquele peso que está aí. Mas essa aqui é a balança que mede unidade de massa, tá bom? Aqui nós temos uma trena, ó. Uma trena, o pai de vocês geralmente utiliza, ou a mãe, né? Utiliza aí para medir, por exemplo. Vamos, então, medir aqui o quadro. Olha só. Com a trena, eu posso medir até o ponto certinho, ó. Um metro e vinte centímetros, tá? Aqui, então, unidade. A trena representa unidade de medida de comprimento. Nela eu posso ver quantos metros, quantos centímetros, quantos milímetros, tá bom? E unidade de medida de tempo. Então, eu tenho o relógio. Tem o relógio de pulso, tem o relógio de parede. Esse daqui é para identificar. Geralmente, esse aqui, a tia Jaquinha usa para ensinar vocês, ensinar em sala, que fica bem fácil, tá? Horas, segundos, tá bom? Minutos. E esse bem aqui, que é uma régua, ó. Uma régua. A régua que você tem em casa é uma régua, geralmente, de 30 centímetros. Essa daqui é de 100 centímetros. Então, ela tem um metro, tá bom? Então, esses são os instrumentos de medida de massa, de comprimento e de tempo. Vamos, então? Continuando. Lá na página 187, que a gente vai fazer agora um gráfico. Vamos lá. Aqui, então, o nosso gráfico de barras. Olha só. Aqui, na página 187 da sua coxila, está mostrando como fazer esse gráfico de barras. O gráfico de barras, de barras múltiplas, a gente precisa para pegar todas as informações possíveis. Se eu tenho os dados, eu consigo essas informações separando direitinho. Percebe só. Esse gráfico está aí no seu nível, tá? Então, vamos lá. O que eu vou perceber? Tem uma reta para cima, uma reta deitada, tá bom? Vertical, horizontal. Na horizontal, eu tenho a quantidade. Olha só. Zero, que fica bem no centro. Um, eu posso observar logo aqui, ó. Um, na reta para cima. Dois, fica bem na dois, na reta para cima. Três, até onde vai, até onde para essa barra. Quatro e cinco. Então, quantidade de doces ou de frutas, que está aqui abaixo. E quais os dias da semana? Quinta-feira, quarta-feira, terça e segunda-feira. Na quinta-feira, ele come quantos doces? Ele come um doce. E quantas frutas? Cinco frutas. Na quarta-feira, um doce. Quantas frutas? Cinco frutas. Na terça-feira, dois doces. E quantas frutas? Cinco frutas. Na segunda-feira, um doce e três. Na terça-feira, que eu pulei, dois doces e quatro frutas. Peraí, a gente vai aceitar o lendo o gráfico e eu não estou entendendo. Estou lendo o gráfico, exatamente. Olha só. De acordo com as barras que você observa ali, você vai olhando para o lado, que são os dias da semana. E para baixo, que é a quantidade necessária. A gente decidou um pouquinho sobre gráficos e a gente está continuando para você perceber agora quais os dados que dá para tirar daqui. De acordo com esses gráficos de barras múltiplas, você também vai fazer o seu lado de solução de casa. Vamos perceber lá. Lá na página 139, 190 e 191, está todo o resumo de todas as atividades de toda essa videoaula. Então, páginas 189, 190 e 191. Principalmente na 191, você vai desvendar histórias de aventura e histórias de mistério. Esse gráfico está mostrando, olha só, os meses para cima, número de votos, que vai até 16 e qual foi o tema. Foi mistério ou foi aventura? Observa que todo gráfico tem que ter a legenda. Tenho uma legenda, eu posso observar aqui as diferenças de cores. De acordo com as diferenças de cores, eu vou analisar esse gráfico e responder as questões. Tudo bem? Tudo ótimo? Então, pronto. Faça a lição de casa, manda para a gente e não esquece, atualiza todos os deveres de casa. Que o nosso semestre está começando bom ano e você vai aprender tudinho, tá bom? Big beijo, tia Jaca e até a próxima. Tchau, tchau.